Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Tchau Silêncio! Tá chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação notícia atualizada tem aqui Tem entretenimento sim na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse timaço Balanço geral com Nicomedes Felício É comigo aqui, você aí Não me abandone! Quarta-feira, 4 de janeiro de 2023 Nosso BG já está no ar Com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando aí, se não vejamos É, com esse aguaceiro aí Rodeando, só pode ser ela A Ilha dos Araújos Ó! É um bairro também Compatível com o tamanho de muitas cidades aqui da região É, ué! Alô Ilha dos Araújos Obrigado pela audiência É, aí Lamonia, quando a gente vê essa junção Desse tantão d'água ali A gente já vai assustando, né? Mas graças a Deus está tudo normal Está tudo tranquilo, né? Está tudo tranquilo Obrigado pela audiência A Ilha dos Araújos Lá está meu amigo Hudson Esse é telespectador fiel Tem também imagens da nossa câmera aqui no prédio da TV Leste Mostrando Vila Bretas É, e quando mostra que é tanto de nuvem Ali é por quê, né Lamonia? É, caiu água ontem, hein menino? É, eu pensei assim Será que eles erraram na previsão? Porque falou que ia ser no fim da tarde, né? Aí com o início da noite caiu aquele tantão d'água Nosso Deus 33 graus de temperatura aqui em GV Umidade relativa do ar entre 59% e 95% Viva Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo que tem informação no ar E o balaio como sempre, né? Cheio